Não estava em casa a dona da casa e quando ela chegou nem em casa mais havia incêndio no convívio ali na Avenida das Hortências, em Botucatu, Thais Abacelos. Exatamente, Rodrigo. No Parque Residencial Convívio, na Zona Sul de Botucatu, e foi dessa forma porque aconteceu ontem à noite e os moradores ficaram alarmados com este incêndio que destruiu parcialmente uma casa. Dá só uma olhada aí nessas imagens e segundo a Defesa Civil, realmente a moradora não estava na residência no momento dessa ocorrência. As chamas teriam começado por volta das seis e meia da tarde e rapidamente foi consumida aí parte dessa residência pelo imóvel. A gente viu ali uma imagem de um coelho que foi resgatado com vida, bastante ferido por causa desse incêndio. Inclusive ele foi encaminhado ao Nesp de Botucatu para receber os cuidados veterinários necessários. E agora o que a gente quer entender e a própria moradora também é o que teria causado esse incêndio. A gente viu que o corpo de bombeiros foi acionado, fez logo esse rescaldo, mas não deu para salvar muita coisa mesmo, viu? As causas agora desse incêndio serão apuradas, assim como os prejuízos causados. A gente deseja que essa família consiga se reerguer depois dessa, Rodrigo.